É galera, já são 6 horas e 31 quando eu tô gravando agora esse vídeo, tô tentando gravar aqui rapidinho pra vocês Era pra eu ter gravado ele já um tempo, mas quem tem acompanhado aí as streams sabe que eu já tenho falado nelas As informações que eu vou passar aqui agora E eu tenho participado do servidor de RP lá do Hakim, o servidor além do RP de Kona E provavelmente eu também vou trazer uma seriezinha daquele servidor pra cá do além Então eu não tenho tido tempo nenhum pra fazer nada, meu tempo livre tem sido todo lá Mas vamos aqui falar um pouquinho do que tá vindo por aí pro Genshin Nós estamos a um passo de Inazuma, daqui a 22 horas abrir Inazuma E também vai abrir o New World amanhã, meu Deus O banner do Kazuha finalmente vai acabar E teremos aí a nossa diva chegando, a nossa linda Ayaka, linda e belíssima Ayaka O banner dela já foi mostrado aqui no site E vai vir muitas novidades junto com o patch 2.0 O pré-lua já tá disponível, pra quem ainda não sabe disso Já pode chegar lá e baixar pra não ter problema depois quando Inazuma sair Mas o que que vai vir com Inazuma? O que que eu devo fazer? Ou não fazer? Antes de Inazuma chegar? Pois é, então agora já é meio tarde, né? É meio tarde, me desculpem muito por isso, mas... Eu vou focar em falar as novidades, né? Porque o que não se deve fazer já foi... Há muito tempo Mas... Eu vou começar a tentar manter atualizado aqui o canal Quero tentar manter atualizadas as informações de Genshin Pra vocês também poderem saber o que que tá por vir Mas vamos lá O que que vai vir Inazuma? Nós temos essas armas aqui Os protótipos, cadê? Tá aqui ó, os protótipos rancor Que você usa essa espada aqui pra fazer Tem o protótipo aqui do arco Que é só o protótipo, o nome Você usa o protótipo do arco Pra fazer E assim vai o arco composto O protótipo arcaico A sombra branca Guardem isso daqui Porque Inazuma vai trazer uma versão nova pra cada arma E... cara É só arma bruta, mano As armas de Inazuma vão ser muito boas Eu recomendo demais Ter pelo menos uma cópia de cada Junto com o patch de Inazuma Também vai vir uma flor de Sakura Que vai ir dando upgrades E vai te dar mais um de cada protótipo Eu não lembro se é de cada protótipo Mas ela vai te dar um de alguns Então... Fica aí a dica pra vocês não usarem à toa Guardem Mesmo os de Inazuma guardem Até vocês pegarem as receitas das armas novas Com Inazuma também vai vir um monte de evento E vão retornar alguns eventos Um evento em específico São as Ley Lines Aquele evento que você ganha duas vezes Os prêmios das Ley Lines Por três tentativas E o que é uma Ley Lines? É essa florzinha aqui Que tem a da riqueza Que te dá 60k de mora No caso você vai ganhar 120k E a azulzinha Cadê ela? Não tô achando uma azulzinha aqui Pera Pera aí que já vamos encontrar Tem uma em cada região Uma em Mondstadt E outra em Liyue Provavelmente vão vir também uma dessa Na Inazuma Uma de cada Inazuma É bem capaz Mas a azulzinha te dá 4 a 5 livro roxo E 6 a 7 livro vermelho Com o upgrade vai dar de 12 a 14 E de 8 a 10 E é isso Isso aqui vai ser bem importante Pra quem tá querendo fazer progressão Pra mim, por exemplo Que só tô correndo as amarelas no momento Pra fazer bastante dinheiro Pra gente se preparar pra upar a Yaka Eu vou gastar muita, muita grana Eu tô imaginando aí Que eu vou precisar de uns 8kk Pra poder completar a Yaka direitinho Os talentos Tudo dela bonitinho E com Inazuma Vai vir os novos artefatos Galera Vamos ver aqui o videozinho Das atualizações aqui de Inazuma Os bichinhos novos aí Mano, esse patch tá muito insano Cara Uma das personagens novas Cara Inazuma tá muito bonito A Yaka Isso aqui parece ser outro personagem Também Que vai ser Vai vir no futuro Vem a Iomia E a Ninja Saiu 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 Provavelmente outra personagem Que acompanha a Hayden Outro personagem Que talvez venha Pra ir mais pra frente Ele tem cara de 4 estrelas Essa daí é outra personagem Provavelmente 5 estrelas Ou 4, quem sabe Mais uma de água E a Hayden, né A Shogun Que é a Archon Deraya Olha isso, mano Que absurdo Aí aqui no final Eu falo um pouquinho Dos eventos Que tão vindo aí de novo Mecânico Teatro mecânico Tava falando de um monte de evento Que tá vindo Que vai vir Isso é tudo Coisa que eu já tinha comentado Isso aí é o evento Do Silly Pra tu pegar um novo Silly O negócio da Ley Line Que eu acabei de comentar Há pouco Novas armas Essa daqui Tá vindo com o primeiro banner Depois vai ser o arco Essas são as armas Que vão ser craftáveis Se eu não tô enganado Esses são os artefatos novos Que vão ser bem absurdos Mano Olha só Ele recarrega 20% de energia Ok Energy recharge mais 20% Aumenta o dano burst Que seria o Q Em 25% Da sua recarga elemental Então se você tem 100% de recarga elemental Você ganha 25% Se você tem 300% de recarga elemental Você ganha 75% de dano extra No seu burst Então isso aqui é muito forte Pra personagens que usam bastante recarga Isso daqui eu sei até em quem Que eu posso encaixar isso aqui Que seria perfeito O meu O meu Shing-Q Pra eu poder ficar usando o Q dele De fazer as espadas de água Posso meter isso aqui nele O NGG Tem esse outro aqui Que dá 18% de ataque E quando você gasta uma skill elemental Se o personagem tiver 15 ou mais de energia Ele perde 15 energia E os ataques normal Carregado e de Caindo do ar Aumenta em mais 50% Isso além dos 18% Que já tá aqui em cima Mano Isso aí é bem idiota Cara Esse artefato aqui é meio que um no-brainer Pra quem usa normal Carregado E ataque aérea Isso aqui Meio que tu nem Precisa ficar pensando muito Mano É só pegar e Ser feliz Então só com Inazuma Já deve ter uns 7 personagens Aí na lista Já fica Já fica marcado aí Pra galera Que tiver de olho Em específico A Raiden Que vai ser o próximo Archon E ela realmente Parece um Archon Mano Ela tá absurdamente Bonito Os gráficos Da movimentação dela Pelo menos no trailer Não sei como é que vai ser O personagem dela em game Mas no trailer Ela visualmente As skills dela Os movimentos dela Mostra que ela realmente É como se fosse uma deusa A gente não vê ninguém Chegando ao nível dela No momento É realmente bem absurdo O que me deixa até feliz Porque Eu já falei isso em live Que a tendência Assim como o Honkai Impact É Cada personagem Que começar a vir agora Ser cada vez mais e mais Comparáveis A deuses Do mundo Tipo As magias deles Serem cheias de efeito Cheias de palhaçada Saca Fazendo realmente Parecer que eles estão Bem acima Do Dos personagens Atuais Então a tendência É isso aí Melhorando e melhorando Cada vez mais Até a gente ter Personagens que literalmente Jogam meteoro Com ataque básico Os semi-deuses O que eu não acredito Que vai demorar muito Para chegar não Viu Talvez ano que vem A gente já comece A ter algum Um ou outro Desses aí Também vai vir De volta O teatro mecânicos Com algumas modificações Para Inazuma Vão vir um monte De santuário Boss NPCs Específicos Para Inazuma E cara Apesar das ilhas Serem pequenas Não é Tão grandes Como a gente Aguardava Esperava Só vai estar saindo Três ilhas Inicialmente Mas as ilhas Vão ter bastante Parte de cavernas E Coisas no subsolo Então Aquele negócio Das ilhas Aquele espaço Que elas ocupam É meio que enganoso Porque Vai ter muito mais Do que aparenta ter Então Não se assustem Quando tiver cavernas Enormes Para andar por lá Cara Inazuma Está prometendo Ser um lugar Muito bonito A Ayaka E a Iomia Que estão vindo por aí Vão ser Dois personagens Muito fortes Para quem ainda Não sabe Por algum motivo A ordem dos Banners Primeiro Nós vamos ter A Ayaka Junto com Alguns dos personagens Aqui antigos E o segundo Banner Vai ser A Iomia Junto com A Ninjinha Que eu esqueço O nome Agora Desculpem Não está fazendo Um vídeo Mais Bem planejado Mas bem pensado Porque Estou fazendo De última hora A galera Com pressa Porque Amanhã 13h30 A gente vai estar Entrando lá No New World E pelas 18h 19h Deve estar entrando Banner novo E Inazuma Então É muita coisa Para a gente fazer Amanhã E decidir O que vamos fazer Aqui temos O site Da Mihoyo Estou aqui No site Em inglês E Mano Está aqui Os previews Tem muita coisa Então vamos lá Vamos aos pouquinhos Tem o trailer Eu não vou rodar ele aqui Mas Espera aí Deixa eu abrir aqui Para ver o que tem Aqui na página Eles estão dando Bastante prêmio Estão prometendo As 20 mil Primogens Quando sair Quando sair Inazuma Eu não acho Que vai ser 20 mil Assim de cara Mas provavelmente Vai sim Tem uns 20 mil No evento inteiro Inazuma inteira Quando a gente completar Mas a galera Já falou que Inazuma Vai ser feita De um jeito Que Os caras Vão te obrigar A esperar Alguns dias Para você poder Completar ela inteira Então Vai Vai demorar um pouquinho Para você poder fazer Inazuma completa As quests Parece que vão ser Vamos dizer Tem 30 quests Aí um dia Vão liberar 3 Aí no próximo dia Vão liberar mais 3 Aleatório E assim vai Até tu poder Completar tudo Então Não adianta Você dedicar muito tempo Para fazer as paradas Porque Não vai rolar Tu vai ter que entrar Diariamente Para poder ir fazendo Inazuma Aos poucos Como eles querem Que você faça Infelizmente Cara Esses golpes da Yaka Estão muito legal Mano Olha Olha a range Daí Dele A range Desse Daí É bem Longuinha Isso daí É a segunda Art dela Isso daí É o Cryo Quando ela sai Do dash Ela ganha Ataque Cryo Por 5 6 segundos Mais ou menos Tem o talento Aí do que Que ela joga Essa parada Que fica no campo Antes ele ia andando Mas agora ele fica parado Se eu não me engano É tipo O ataque do vent Olha isso Mano A velocidade Que essa porra Bate Isso daqui São os mecanismos De Inazuma Tu tem que usar O elemento Electro Para fazer O uso deles Então Uma parece Que solta raio A outra A outra acumula raio E a outra É para controlar O raio Parece Ela recebe E joga para outro lugar Pelo que eu entendi Então você tem que fazer O raio andar De um lugar Até o outro Com o poder Elemental Do personagem principal Pelo que eu estou entendendo Ou eu posso estar Entendendo errado Mas quando a gente Chegar Inazuma A gente vai descobrir Inimigos também Imbuídos Com raio Também ativa elas Então você pode Fazer isso Tu pode usar Os inimigos Para ativar As paradas Os mecanismos Se o personagem Estiver com Elemento de raio Imbuído nele Essa parada Aqui aponta Para onde tem Objetos elétricos Está dizendo Aqui também Que já vem Um lugar aqui Marcado A direção marcada Para você Olhar E ele está falando Aqui O que você imagina Que vai acontecer Se você virar A seta dele Para o lugar Que está marcado Aqui está dizendo Que esses negócios Que esses mecanismos Você tem que acender Todos eles Com a mesma quantidade De luzes Para poder Completar o puzzle Quando você acende Um ele acende Todos que estão em volta Tipo esse daqui Mexe nesses dois Esse daqui Só mexe neles dois Mesmo Esse daqui Mexeria nesses três E assim vai Quando o negócio Desse aqui For atacado Ele vai atirar Uma bola de raio Em uma direção Específica Esse negócio aqui Pode receber O tiro desse daqui E mandar para outro lugar É basicamente O que a gente faz Na ilha atual Nas ilhas atuais Tem esse bichinho aí Que fica tocando A musiquinha Tu pode tentar Seguir ele Ele pode se transformar Em objetos Então é bom Ficar de olho Provavelmente ele vai Dar algum item Igual aquele de moedas Que você pega Moedinha quando tu Desenterra ele Provavelmente vai ser O mesmo esquema Só que em vez de se enterrar Ele se transforma Em objetos Do cenário Para você não Conseguir encontrar ele Novos monstros Novos monstros de Inazuma Os postas Spyro Esse daí Tá prometendo Foder com todo mundo Isso aí vai ser Complicado de matar Olha essa merda Tá maluco Tem esse outro Bicho aqui Agora também Que ele pode Tomar várias formas Mano Full zoado Né Esse bicho Parece que é um Parece que é uma nave Saindo lá Parece que é um foguete Decolando Aí Pá Cai no chão Muito maneiro Só que parece que ele Tá copiando o bicho A Nemo Né mano Que faz aqueles clones Dele Então os samurais Os samurais mais brabito Que taca esses Polen aqui Cara Deve ser horrível De lutar com ele Viu mano Vários estilos De samurais NPCs samurais Esse daqui Usa um arco É uma besta Caralho Quatro tiros seguidos Aí vem os Semi-boss Né Isso aqui Os bichos mais grandalhão Isso aí se Acho que é o equivalente A Fatui Deve ser o equivalente Aos Fatui Aqueles Fatui Grandão Também vai ter Fatui Nesse mapa novo Eles mostram um exemplo Aqui Que é a Dama do espelho Parece uma feiticeira De água Inspirada no No Haku Acho que é Haku Né Do Naruto O Haki Haku Alguma coisa assim Tá bem interessante Tem Vários Rilichur De raio Agora Que eles foram Afetados pelo raio Aí Adquiriram o elemento Né Ganharam o elemento De raio Apesar que esse vagabundo Aqui a gente já conhece Mas esses dois aqui Esse daqui Eu acho que a gente já viu Também Não tenho certeza agora Mas que a gente já tem O de raio Só esse daqui Que eu acho que a gente Não tem ainda E o mais novo São as plantas De Inazuma Falando sobre as plantas Que vão sair Com Inazuma Tem esse bagulho aqui Que a gente vai encontrar Que nós podemos coletar Pétalas de Sakura Que por sinal É um material Da Ayaka A gente vai ter que correr Muito atrás disso aqui Vão ser muitas Que a gente vai precisar Muitas Tem o Nakuid Aqui Essa paradinha Os o Matinho Denaku A Dendrobium Os melões De lavanda Onikabuto É o Como é que é Besouro Chifro Besouro Chifrudo Eu não sei o nome Que a gente chamaria Aqui no Brasil Mas Vamos descobrir Quando vier A A expansão De Inazuma Junto com isso Vai vir Vai vir Várias Tórias Eu Recomendaria Agora eu não recomendo mais Porque já Passou Do tempo de recomendar Mas Vai vir Bastante Móvel novo Com toda certeza Inspirada Inazuma Então É bom guardar Uns pontinhos Para poder usar Para comprar logo Esses móveis Quem for que nem eu Compulsivo Com essas porcaria Eu tenho um problema sério De compulsão Com essas merda E cara Aqui com certeza Vai vir mais coisas Aqui para essa tela Cara Olha só Eu sou compulsivo Mano Eu pego tudo Tá aqui para pegar Eu pego Eu só não criei Um de cada ainda Porque eu fiquei com preguiça De formar o material Até agora Preciso de muitas toras Ainda Mas mano Eu tenho um monte Desse frasco aqui Ó 84 Toda semana Eu ia lá e pegava Na real Todo dia né Se eu não me engano Isso aqui é diário Esse Mas eu sempre vou lá E pego Pegava Parei Para poder avançar logo Tecido também Eu comprava direto Mas já acumulei 600 Parei Não preciso de mais E é isso Agora eu estou Usando em Aspe de herói E mora Por causa de um plano Que eu estou fazendo Galera Depois Depois Dá para deixar vocês A par Desses planitos aí Que eu estou Trolando né Eu sempre falo Nas stream Mas depois eu vou Lançar na área De Genshin Falando quais são Meus planos Para esse mês E para o mês Que vem ainda Antes do New World Vim de vez Que vai ser dia 31 Do mês que vem Mas para quem For compulsivo Que nem eu Espero que vocês Tenham guardado Um pouco o tesouro Do paraíso Esperando Porque com certeza Inazuma vai trazer mais Galera Com toda certeza Isso aí não tem dúvida Talvez não Quando Inazuma chegar Mas vai vir Em algum momento Desse patch E tem aqui Os previews Da fase 1 Do evento Os eventos né Do patch Assim que o patch sair Nossa já estamos aqui A 30 minutos Tá aí Primeiro vai ter O banner da Ayaka Durante o evento Tá falando só Do banner normal Isso aí sempre falam As duas armas Que separaram O evento Da Beidou Que dá para pegar A Beidou E várias outras Paradas aqui Vai vir junto Com o patch Com o patch Do Inazuma O evento Começa Dia 22 Do 7 E vai até 9 do 8 Então não vai ser Assim que o banner Sair Tesouros perdidos Esse daqui é o do Mini Sili Para quem não sabe Algumas pessoas Me perguntaram Como é que eu tenho Esse bichinho Na Endora não Isso aqui Agora as pessoas Me perguntaram Como é que eu tenho O Mini Sili E algumas Ficaram com raiva Porque não puderam Colocar as outras cores Então Essa é a oportunidade De pegar outro Sili Ou de pegar O seu primeiro Sili Que esse bichinho Aqui pode ficar Te seguindo Para a eternidade Vocês devem ter visto Alguns usando Esse daqui O Endora Esse daí É do evento Do Da mãe água Também Ele tinha algumas Cores diferentes Se eu não estou enganado E eu escolhi Essa daí Que eu achei O mais bonitinho Eu não lembro Se teve escolha Escolha de cor Mas acredito Que teve também Então é bem capaz Que esse evento Dele também Volte alguma hora Precisa ser rank 30 E ter completado Ritoscape Acredito que isso aqui Vai ser de Nazuma Ou vai ser uma quest Própria Vai ter a quest Da Ayaka E a quest Da Yoimi Eu não sei Se vão ser Quests lendárias Eu não sei Se vão ser lendárias Ou se vão ser Normal do jogo Acredito que Para estar destacado Aqui é porque Vai ser duas lendárias A parte Vai ter a quest Do Archon Que vai ser A quest normal Do jogo Isso aqui É o ato 3 no caso O ato 2 Porque o ato 0 foi o prólogo Se eu não me engano Mondestad Foi o prólogo Do jogo O evento de trial Para testar Os personagens Vai vir junto Com o patch Os bundle Para quem Está colocando dinheiro No jogo Eu sinceramente Eu mesmo Não compro Essas paradas Mas vai estar Disponível Os bundle Novos E é isso Vai ser os eventos Iniciais Botar aqui A host Do Genshin Lembrando Lembrando que O patch Vai sair Pelas 18 Hora Mais ou menos Que vai ter A atualização Deixa eu até Confirmar aqui São 21 Hora E 42 Minutos Que falta Para esse banner Terminar Então São quase 24 horas Então Daqui a 24 Hora Vão ser 19 Tirando 2 horas Seriam Pelas 16 17 Ok Então Pelas 16 17 É o horário Que vai sair O patch É isso Aí tem Um tempo De fazer A atualização Do servidor Talvez Os 20 30 Minutos E é isso Galera Terra 18 O patch Já vai estar Com os Banners Novos Pelo menos É a ideia E todos Nós vamos Poder Explorar Inazuma Lembrando Que eu não Sei se Eu vou Fazer A stream De Genshin Amanhã Com Inazuma Provavelmente Eu foco No New World Amanhã E nos Próximos Dois Dias Mas eu Estou Querendo Trazer Inazuma Então Pode ser Que dê Uma loucura Em mim E eu Acaba Fazendo Lembrando Também Que a Partir De amanhã Eu devo Estar Fazendo Streams Apenas Na Twitch De novo Então Quem quiser Continuar Acompanhando As Streams Vai Lá Para Twitch Que aqui No Youtube Eu vou Ficar Não Streamo Muito Pro Youtube Galera Porque O Youtube Tem Muitas Regras E Muitas Paradas Que Eu Não Posso Fazer Normalmente Que Eu Posso Fazer Na Twitch Então Tenho Que Me Cuidar Muito Aqui E Infelizmente É Isso Não Tem Muito O que Fazer Porque Eu já Tive Algumas Tretas Com Stream Aqui No Youtube Então Não É Muito Caso Só De Escolha Minha Eu Sei Que A Experiência De Alguns Streamers Eles Conseguem Fazer De Boa Pro Youtube Mas Infelizmente Não É O Meu Caso Já Tive Dois Problemas Eu Quase Perdi O Canal Até Inclusive Uma Das Vezes Mas É Isso Galera Até A próxima Por Agora Ficamos Por Aqui E Fui Se Eu Esqueci Algo Vai Ser Adicionado Na Edição Eu Acho